Abertura 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 Estás com medo da martilha Ligo a ti o maçom Ele que manda o regecida Desligar o som Guarda bem a tua amiga A beste não é o fonfonfon Estou a vê-la convencida Que a françula é bem bom Não te apanha por ti O que é que vem a seguir A morena a acertar E a guerrilha pedir para ver então Assim se faz com o fundo o som O menino em barafunda a dar beijinhos numa mão Uma mão já na segunda a ser mamífero, porque não? Vão chegando mais amigos, nem sequer a inspeção Cada um curga castigos, vai batendo com a mão O Aníbal a comer, o polícia a cozinhar Toda a gente sem poder e ninguém a trabalhar Sei que há cada homem em casa sou Sou mais uma presa do metrônio Perda o mundo para o teu viagem Mas eu nunca cantei uma mensagem Felizmente ainda há prazer Navegar, 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 navegar A nação a do nascer Afroço a pra dançar O Aníbal a comer, o polícia a cozinhar Toda a gente sem poder e ninguém a trabalhar A nação a do nascer O Aníbal a comer, o polícia a cozinhar Obrigado.